Os clientes reclamaram que transações do Nubank para Binance estavam travadas, não estavam funcionando, não estavam indo. E agora o Nubank veio dizer que não tem nada a ver, não tem nenhum tipo de bloqueio ocorrendo, muito menos para corretoras de criptomoedas. Só que eu vou mostrar aqui para vocês que a coisa não é assim, tá? Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo. Então pessoal, antes de tudo eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, já o que o Nubank se pronunciou a respeito. Olha aqui, eles falaram que não, a gente não está bloqueando. A Nubank informa que não há política de bloqueio de transações via Pix para o referido estabelecimento e as operações seguem funcionando normalmente. Em respeito à privacidade dos clientes, não vamos comentar caso a caso e tal e tal e tal. O Nubank esclarece que a ação de segurança faz parte de um mecanismo preventivo antifraude aplicado em compras de cartão de crédito a determinados estabelecimentos. Não há qualquer relação com o segmento de mercado. Então eles estão falando que não tem bloqueio em relação a Binance ou o que a Binance faz ou o segmento de mercado. Essa daqui é a resposta atualizada do Nubank. Então, pelo que eu percebi, o Nubank não é que ele não bloqueia, ele mudou de opinião. Porque olha aqui, reclame aqui, rede mundial de computadores, informações públicas. No reclame aqui, resposta oficial do Nubank, verificamos que o estabelecimento onde a compra foi realizada é uma corretora de criptomoeda, câmbio, contratos de diferença ou spread, blá, 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 blá. E o tipo de transação realizada nesse estabelecimento, que estabelecimento? Ah, eu não estou conseguindo, ó, pagamento Binance, Binance, Binance. Alguém está vendo aqui escrito Binance? Eu estou vendo, tá? Eu estou vendo aqui, estou vendo. E daí, aqui tem, ó, então, o que tem em relação a Binance? É considerado uma operação financeira que não está alinhada à nossa política de uso do cartão de crédito, tá? Por enquanto, a gente está falando de cartão de crédito. Aqui, outra transação em relação a Binance. No entanto, nos preocupamos muito com a segurança dos clientes e temos um sistema de segurança que alerta sobre transações suspeitas. Então, Binance, transação suspeita. Binance, transação suspeita. Então, assim, a gente vê que vários bancos, várias instituições do mercado tradicional estão, sim, fazendo um bloqueio à Binance. Então, o que aconteceu em relação ao Nubank? Opção 1, eles estão mentindo. E eu não estou afirmando isso e não acredito na possibilidade deles estarem mentindo. Ou, opção 2, antes eles realizavam algum bloqueio e agora pararam de realizar. Pode ser isso, né? Agora, a partir de agora, eles não. Ou então, eles se enganaram na resposta aqui. Porque, ó, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Tá estranha essa situação. Que tá estranha, tá? Eu não consegui processar isso daqui. A gente tem reclamação de gente que não consegue fazer transferência pra Binance. Tem a resposta do Nubank falando que esse tipo de transação não é condizente com as operações da Nubank. E tem a Nubank falando que é condizente. Então, assim, ó, Nubank. Explica melhor aí pra gente, né? Sem contar que tem um caso aqui do Dr. Pimenta que ele falou. Eu tenho conta no Nubank. Então, quando eu vou transferir da Binance, da Binance para o Nubank, ou seja, a ação depende da Binance. O Nubank recebe. Quando eu vou transferir do Nubank para a Binance, daí o Nubank não consegue enviar. Dá erro, dá problema e ele tá falando em relação a Pix aqui. Então, assim, eu queria entender melhor essa situação aqui, cara. Porque pra mim não ficou bem explicado, não. Então, agradeço aí o pessoal do portal do Bitcoin. Quem que publicou essa matéria aqui? Foi a Saúl Honorato, legal e tudo, né? Mas isso daqui, galera, é um fruto de uma ação, um conjunto de ações, um conjunto de atitudes contra a Binance. Porque a Binance, não vou dizer que ela não se dobrou ao Estado ou as determinações, mas ela não se dobra totalmente. Ela ainda assume a postura de ser uma empresa internacional, sediada, descentralizada pelo mundo. Até porque o Sisi falou que ela não tem sede. Ó, quem quiser abrir conta aqui, vem e abre. Agora chega o governo brasileiro lá. Ó, Binance, você que é uma empresa internacional, papapá, 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 ó, é o seguinte, a gente quer isso e isso. Não, vamos com calma, peraí. É, eu não tenho CNPJ aí no Brasil. O que você tá querendo comigo? Ah, aqui tem cliente, Bras... Ó, você cuida das suas crias, velho, né? Então, assim... Eu acredito que vai chegar uma hora que a Binance vai vir pro Brasil. Vai ter CNPJ, vai passar tudo, 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 titim por titim pra receita. Eu penso que vai rolar, sim. O que a gente não quer que aconteça. Mas até o momento vamos torcer pra que a coisa continue assim. E pra que o Nubank, o Inter, não assumam políticas de bosta, né? Porque começa... Ah, a Binance é perigosa. Pô, o dinheiro é de quem? O dinheiro é do Nubank? O dinheiro é do Banco Inter? Não, o dinheiro é do cliente, velho. É do seu cliente! Não é seu! Ah, estão se fazendo para proteger... Putz, grila, sério! Garantir a segurança... Meu Deus, por que tem menor de idade na sua instituição, é isso? Tem menor de idade que você precisa garantir a segurança do infeliz? É isso mesmo? Ai, que não sei o que... Bom, tá. Então vamos fazer o seguinte, né? A Nubank tá falando que ela não realiza nenhum tipo de bloqueio, tanto em relação à Binance, quanto em relação ao segmento que a Binance trabalha, tá? Então vamos ver se as pessoas param de reclamar em relação a isso. De repente foi algum probleminha que teve lá no Nubank. O Banco Inter, beleza, ele já assumiu. Gente, não manda. Não manda lá para a Binance. O dinheiro é dos clientes, mas que se dane os clientes. Beleza, vocês assumiram essa postura. Agora o Nubank não, eles falaram que não. E aí? Como que fica? Pra acompanhar esse assunto, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações, deixa um like, um comentário. E o que você achou a respeito dessa história? Eu não consigo entender, não. Não consigo entender. Tem um comentário anterior falando um negócio, outro comentário falando outra coisa. Só digo que tá estranho. Tá estranho. Isso daí é o fato. Tá muito estranho.